Amo Cristo, meu Jesus salvador Dele tudo eu posso, Ele é o meu Senhor Amo Cristo, meu Jesus salvador Dele tudo eu posso, Ele é o meu Senhor Jesus é o meu Senhor, com Ele me sinto feliz Pois viver como estou é tudo que eu sempre quis Jesus é o meu Senhor, com Ele me sinto feliz Pois viver como estou é tudo que eu sempre quis Quando a vida me desafia, Ele é minha paz Quando Ele encontrou força, meu caminho, Ele me faz Quando a vida me desafia, Ele é minha paz Quando Ele encontrou força, meu caminho, Ele me faz Jesus é o meu Senhor, com Ele me sinto feliz Pois viver como estou é tudo que eu sempre quis Jesus é o meu Senhor, com Ele me sinto feliz Pois viver como estou é tudo que eu sempre quis Quando a vida me desafia, Ele é minha paz Ele encontrou força, meu caminho, Ele me faz Quando a vida me desafia, Ele me desafia Jesus é o meu Senhor, com Ele me faz Jesus é o meu Senhor, com Ele me sinto feliz Pois viver como estou é tudo que eu sempre quis Amo o Cristo, meu Jesus salvador Com Ele não há medo, só amor Amo o Cristo, meu Jesus salvador Amo o Cristo, meu Senhor, com Ele me sinto feliz Amo o Cristo, meu Senhor, com Ele me sinto feliz Pois viver como estou é tudo que eu sempre quis Amo o Cristo, meu Jesus salvador Com Ele me sinto feliz Amo o Cristo, meu Senhor, com Ele me sinto feliz